Um sonho não tem como ser escrito. Uma vida que tá começando agora não tem como ser escrita no papel. E pode parecer algo clichê, mas você entrou na minha vida de uma forma tão especial e nesse tempo todo que a gente tá junto você só me fez feliz. A única coisa que eu posso te oferecer nos meus votos hoje é minha cumplicidade, meu amor. O desejo de te fazer feliz todo dia. E seu chefe dessa família, pedi a Deus pra que ele venha nos abençoar, nos dar discernimento nos momentos difíceis e que ele possa escrever cada dia a nossa história. Hoje estamos aqui diante dos nossos amigos e familiares, selando mais uma etapa das nossas vidas. Você me faz muito feliz e realmente me completa. Eu amo você. Aplausos 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 I like the dark and I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow, so pretty in the sky And also on the faces of people passing by I see friends taking hands in How do you do, they're really saying I, I love you I hear babies crying, I watch them grow They'll learn much more than we'll know I like the dark and I think to myself What a wonderful world Someday I wish upon a star Wake up where the clouds are far behind Deep, where troubles smell like lemon drops High above the chimney top That's where you'll find me Somewhere Bye 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 Obrigado.